O Palmeiras que comprou do Curitiba, o zagueiro Juninho, 22 anos, 5 anos de contrato, esse cara joga muito, hein? O ano passado ele custava uma fortuna no cartola, tem que ver quanto é que ele tá custando hoje, porque é bom zagueiro. O Palmeiras joga hoje contra o Internacional em casa e o Mauro Naves traz as informações pra gente. Começar o treino com um bate-papo entre técnico e jogador é muito comum, mas no Palmeiras atualmente tem sido uma necessidade. Acho que é um pouco de falta de tempo de treinar e às vezes na conversa a gente se entende, se resolve muito bem. No último trabalho de Cuca antes do jogo, não houve nenhuma dica sobre a escalação para encarar o Internacional hoje à noite. Mas a tendência é que seja repetido o time que venceu o Vasco no domingo, até porque ainda não está na hora de se poupar ninguém. Eu acho que não, né? Acho que a gente tá praticamente 4, 5 meses de trabalho só. Assim será então o Palmeiras com Fernando Pras, Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê e Guerra. Na frente, Dudu, Borja e William. Palmeiras e Inter é um clássico nacional, por isso nesses casos é complicado falar em favoritismo. Mas por outro lado, o time gaúcho já sabe que vencer aqui em São Paulo tem sido uma tarefa das mais difíceis para qualquer adversário palmeirense. Como mandante, incluindo aí um jogo no Pacaembu e outro em Araraquara, o Palmeiras não perde desde julho do ano passado. Já são 24 jogos sem conhecer uma derrota. A gente sabe que eles vão vir para cá para dificultar bastante a gente e sabe que a gente tem mesmo a responsabilidade, né? Por tudo isso que se cria, que a gente tem o melhor elenco, que a gente tem o melhor time. Mas a gente sabe que se a gente não entrar lá, não correr, não der a vida, vai acontecer igual aconteceu com a ponte. Vamos perder e vamos ficar se lamentando depois. Com 15 gols, Dudu é o artilheiro do novo estádio palmeirense. E a tendência é que este número ainda cresça bastante. Até porque ele não pensa em deixar o clube tão cedo. Tenho objetivos aqui esse ano e a gente vai cumprir, a gente vai lutar bastante para isso, para a gente conquistar nossos títulos que a gente tem a disputar. O sustentador pode ficar tranquilo que vai ter que aguentar muito tempo aqui ainda.